Como é que a gente consegue descobrir que se tornou um dependente de internet, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, com essa necessidade de contato via internet, via WhatsApp ou uma série de outros aplicativos aí? Como é que a gente descobre que a gente se tornou um dependente? Existem alguns critérios. Sabemos de antemão que todo mundo tem usado muito mais a tecnologia nos últimos tempos, nesses tempos de pandemia. Mas o que realmente diferencia aquele que faz um uso excessivo por conta de trabalho, por conta de estudo, que tudo está sendo virtual, pelo menos quem pode manter as suas atividades virtualmente, o que diferencia é que a pessoa aumenta muito o tempo de conexão, deixando de fazer as atividades do dia a dia. Então, assim, não se alimentam de acordo, trocam o dia pela noite, porque é a noite que a maior parte dos jogadores online acessa. Com isso, prejudica toda a rotina de alimentação, a rotina de estudo, até de trabalho, muitos deles. E uma coisa também muito forte é que, quando eles estão conectados, eles não suportam que alguém interfira. E isso pode gerar conflitos familiares sérios, porque um pai pode chegar e dizer, agora chega, querer desconectar os cabos, e isso acaba, muitas vezes, gerando violência doméstica, inclusive. Silvia, nesse período, a gente sente angústia, sofre, tem medo do que pode vir no futuro. E o único paliativo é essa ferramenta, é a internet. Como conciliar essa vontade de conversar com o mundo, já que nós não podemos sair de casa, nós estamos em confinamento, e a internet se tornou uma ferramenta fundamental para que a gente entre em contato com o mundo. Como, nesse momento, desassociar esse aspecto exagerado da utilização, mas reconhecendo na internet uma ferramenta muito importante para integrar as pessoas durante a pandemia. A ideia seria equilibrar? Como equilibrar esse uso? Exatamente. Bom, o que seria o ideal? Seria que as pessoas pudessem adotar uma rotina. A rotina seria fazer um plano daquilo que elas podem fazer. Ou seja, não vou acordar quatro horas da tarde, porque a única coisa que eu tenho para fazer é jogar. Então, se possível, que a pessoa possa ter um horário para poder levantar, que ela pudesse fazer as atividades da manhã, tomar o café, se arrumar, não ficar de pijama, de moletom o dia inteiro, e que pudesse ter uma rotina que envolvesse a alimentação, o convívio com as pessoas que a pessoa tem e inserir algumas atividades. Uma delas seria atividade física. Não tem a aparelhagem de uma academia dentro de casa, até dentro dos condomínios, que não estão autorizando o acesso, mas que pudesse fazer uma atividade física, exercícios, que pudesse inserir, não sei, de repente, hoje eu vou ler, ou hoje eu vou ajudar um pouco em casa, porque, inclusive, para uma família, que tem uma família que tem filhos, tudo mais, e que tem um pai e uma mãe que trabalham virtualmente também, isso está ficando um encargo muito grande, porque antes eles saíam para trabalhar, os filhos para a escola, e não tinha o movimento da necessidade de fazer um almoço, de arrumar uma cozinha, de limpar uma casa diariamente, não havia tanto isso. E agora, sim, eu vejo, assim, do que eu converso com as mães, elas estão sobrecarregadas, porque além de trabalhar, de acompanhar os filhos nas aulas online, elas ainda têm que cuidar do alimento, da roupa, de tudo, e, normalmente, os filhos acabam ficando ociosos. Então, seria importante que a família pudesse conversar, né, a respeito da divisão de tarefas, né, que ajuda todo mundo. né, que será muito importante Obrigado.